Minha terra Fui deixar Veste então as compras, veste as compras Olha vim ver isso por aí passou um bocadinho O tempo está bom mesmo, está um tempo calmo Mas o mar está muito ruim O mar está bravo E agora olha daqui a dois mesinhos que temos aí as touradas já Já é daqui a dois meses Daqui a dois meses que temos Fui ontem a dois meses, comecei no dia 18 não é? Qual é a primeira não sabes ainda Não sei ainda mas é no dia 18 de Abril Dia 18 é hora está bom A dois mesinhos temos Hoje é 19 é ontem a dois meses Todos para a rua e sem medo nenhum Para a gente ter para onde saia Mas como é que só passou esses dois anos aqui de pandemia Foi ali por quase não é? Foi mais... Esses dois anos iam a maçã da gente, iam a maçã da gente Está? Está bom E o Januário como é que está? O Januário está meio... está meio mal Está meio à rasca mas é... Está meio à rasca que ele está no hospital Ah está no hospital? Está Ai caramba Mas a coisa há de encarregar se tais quiser É a respeito do tratamento no hospital Vamos a ver o que é que aquilo lhe dói Ele é para ver quem é sã Ele estava assinando a ver quem é este ano Não e é acusado em carreira É a força Januário Se tu vai bem ou bem que é? Vai homem É... a coisa vai devagarinho mas vai Uns tratamentos, umas coisas e... Pois Ah mas é assim a vida do ser humano Para sabes é isto hoje em dia A gente hoje está para ser bem amanhã Mas a gente nunca sabe Por isso temos que aproveitar a vida o dia a dia A gente não pode guardar para muito tempo Porque é que a gente não sabe onde ele dá amanhã Exatamente É isto é... eles diziam assim Guarda-se hoje para comer amanhã E não aproveita hoje e amanhã Que não se sabe o que é que se passa Ou então não guarda-se para amanhã O que pode-se fazer hoje É? Também Então a sua veio por aí abaixo A sua esposa também veio? Como? A sua mulher também veio? Não, não Não Ela tem queda Eu vim por aí fora Para sempre passar o tempo Para não estar em queda Ah mas é bom para arregir Ah mesmo O tempo está calmo O mar é que está bravo Mas o tempo está aí Suave Está aí que consola O mar está muito bravo Está aí E o tempo também Não está com as pessoas Para vir mais É mas... Olha eu tenho ali o meu motor Eu vou para esses aros por aí acima hoje Vou ali para um cerrado E vou para esses aros por aí acima Ah pois Aí para o pai das nuvens Que a gente tem aí para cima Que temos bem Eu tenho que tentar Agora eu vou aqui acima E vou até o mate Ah vai agora até o mate Ah vai agora até o mate Vou passar por lá de fora Não tem nada a ver Tem aquelas terras Olha mas um gajo Vai distrindo por aí acima Vê os tourinhos aí a comer erva Para os E a coisa O senhor faz a visita a esses touros É a única coisa que a gente vê E o senhor vai a dizer O senhor vai a dizer Para os pararem Que a gente tem já a espera deles Que é em Béas Os que vai amolando as unhas Que é para a gente Que é para correrem atrás da gente E aí assim Está bom Está bom Está frio Mas não está Não não O tempo está Hoje está bom Teve ontem E ontem teve mais frio Exatamente Hoje está melhor Olha a 10 A 10 Aproveitar esta ilha linda Ai Que nada Oh Andréia como é que tu estás Minha rica amiga como é que tu estás Estás a ver rodeada de coisas boas Ei caramba Olha que tu tens aqui Pai mas tem coisas boas Ei palos inhamos Já estou a ver Que mais logo vou comer inhamos E estava a estranhar que tu para cima Estavas de dieta homem Ah não Tu já não gostas de inhamos Olha para isto Não gostas de inhamos Caramba Olha para aí Oh Esse está a pedir mesmo para ser com muito Esse está a grita Oh e essas também estão boas Oh Caramba Eu acho que melhor que isso é impossível Oh Eu mais logo já vou comer Oh isto com a tua lata de atum Uma latinha de atum Olha que me laço Que carece Que carece Não tem mais nada É Nós já sentou nas pretas ali à mistura E toca a andar Até mesmo só essa batatinha doce Um gajo enche-se a barriga É melhor que ir para o restaurante Não é? Eu vou me consola Consola Na tua horta lá Viste a horta Viste a horta Deve beijo no coronavírus E a minha maria teve E fiquei abraçada Tu queres-te a dormir ao coronavírus E não apanhaste nada? Nunca apanhei nada Oh é que vai Vou dizer Ontro dia fui ao doutor Tu comes muita vitamina C Exatamente Fui ao seu doutor E ele disse Sou doutor e tive dois anos aí Que nunca parei A minha maria teve o coronavírus E eu dei-lhe beijos e abraços Se calhar nada deste E disse que deste Não E ele disse Epá Isso não é uma questão de sorte Isso é porque tu tens umas células próprias Que atacam logo o vírus Estás a ver? É já antivírus Isso é Exatamente Isso não é para todos E ele disse Epá A gente até te devia abrir para fazer o vírus Já me abri Já me abri Já me abri Isso não é justo Ainda muito sonho Ainda muito sonho É pela autópsia Isso é muito mal O doutor queria-me abrir para fazer testes Exato Nasce deixe Exato O doutor está logo Micozinho Olha Oh Andrei Já tenho ali no carro o meu motor Eu vou mas a voar Vou lá e poupar das nuvens E ir para cima Já vais É o drone Não é o drone É o motor mesmo de voar O parapente Hoje está calminho Hoje está calminho Só não temos a sol Mas está muito tranquilo Só o mar é que está bravo Agora o resto está Eu vou vir ali desde o quadro O raminho da semana fora A ir por cima Eu a fazer maldades Sempre gostei de ser um diabinho É É Tu és um atentador É Gosto de ser um diabinho Tu tens Tu tens recebido algumas mensagens de pessoal Sempre 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 mensagem E passa sempre aqui muita gente Logo agora Embora a gente não tenha carnaval Mas vem muita gente para o carnaval E o pessoal tem dito Tem que seja para ver a família Muita gente tem dito que vem cá Não é Isto é Para mim eu acho que vai ser um ano com muita gente cá Muitos turistas Muitos imigrantes Vai ser bom para todos Venham aos milhares Aos milhares Aos milhares Eu quero me levantar às seis da manhã Para ir esperar ali para o aeroporto O nosso povo Tem que levar o Tomás cinco Para fazer os ônibus Para chegarem cá Quintinhas para os comer Exatamente Não é Isto é bom Cada um tem só uma hora que me levantar Ai céu Ai céu Ai 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 céu Ai céu Ai céu Ai Ai Não quero 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 Antes de ter mais que menos de um ano Quando as avelhas apetessem Para ter mais uma coisinha Com molha Não é É o melhor que a gente faz nessa avelha Olha lá Se eu tenho dia para pagar 4,40 Tudo barato para esta barraca E se eu sou na TV eu encostava Oh Veste Veste E esta é Esta é boa Verdadeira É Então amanhã é para a praça Amanhã vou para a praça Ataquei-se pessoal Como coinhamos Ai Vai ser para aí umas cinco panelas Tanto até ao meio-dia minha gente Vamos lá que vou a coisinha Já está feito Amanhã para a próxima E depois à tarde para aqui À tarde para aqui Amanhã faz outra vez um dia bom Calmo Ainda bem se quer Que é para a gente ter cá muita gente Que já domingo tivemos E vai ter aí grupos de motares E tudo Vai encher esta praia aqui cheia de gente também Também é preciso Homem é preciso Sai da retina um bocadinho Oh Andrei Daqui a precisamente dois meses Daqui a dois meses Vem as touradas E já manda preparar um bocadinho Vem as touradas Com isso com compotas e coisas assim Mas daqui a dois meses Espero que a gente tenha aí muita gente Daqui a dois meses vem as touradas Atrás de todos esta gente vem de longe E caramba E caramba Esta ilha redonda é que vem cheia de gente É muito bom Olha para isso Olha as filhos Com isso estão aí Com isso estão aí Com isso estão aí Estão fofinhas Oh Vamos parar Quentinhas Quentinhas Estão aí com um espetágio Olha viste os bolinhos de abóbora Ah verdade Epá É lindo Epá Dava um bolinho de abóbora para como é Epá Eu adoro um bolinho de abóbora Olha eu ontem quando vi esse bolinho de abóbora na internet Epá Eu disse Epá Até me apeteceu e é a tua casa Vem lá Estou pequeno na vossa Ei Olha um bolinho de abóbora que eu vou comer Ai já comi 3 ou 4 Já comi 3 ou 4 Isso faz-me lembrar os tempos da minha avó Da tua avó É verdade E a sordas tem uma senhora que quer que tu faças uma a sorda Ah que quer que eu faça uma a sorda Que ias aos altares fazer uma a sorda à casa daquela tia valquíria É verdade É Esqueceste da a sorda Oh Rui bananinhas para magnésia A coisa vai Amanhã Amanhã Vás com Rui O Rui amanhã vai com Rui Andar de bicicleta com a Lui Lui anda muito O negócio da Europa Não Já 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 Olha 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 amigos Olha eu aqui a comer Oh Só Já fiquei religioso Um bolinho da abóbora Um bolinho da abóbora Eipa isso com o sol Não 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 Eu estou a voltar a 1965 A 1965 Estou a comer isso e a imaginar os homens aqui a vim de mear, as tias a vim de mear Não Estou a imaginar os homens aqui a vim de mear, as tias a vim de mear Os marros pretos a cantar, a comer maçãs de inverno As pulgas a saltar na cama E aí tem por tempo Ricos toios Não é? É boa Obrigado Obrigado Estou a misturais Mas já são muito antigos E batatas fritas que iam-se ali às novas e cortavam-se às rodas e põe-lhes açúcar por açúcar Eu estou sempre como um pequeno de 20 anos mas já são muito antigos Está antigo, está o carbone Só que é só que é aquele ferro que não enferruja Como é aquele lasque que está sempre novo, não é? Está inoxidável Exatamente É a palavra certa Está sabroso Natal? Muito sabroso Saber a canela, a canela antioxidante que é bom também Ai a minha avóvelinha, a minha bisavó gostava tanto dos bolinhos Gostava tanto dos bolinhos Uns bolinhos de abóbora, isso era uns patacos Um assurdo, era só um pincodol na dente e uma maçã ou duas para dentro e estava bem mesmo Ai o que, ai o que eu apanhei já, o que eu apanhei O tempo está muito calmo mas o mar está bravo Não faz uma aragem mas o mar está Está bravinho Hoje não está bom para ir às lapas Eu vou ali para cima para aqueles cerrados lá para cima para voar por aí abaixo E é assim amigos aqui na Na bonita freguesia dos biscoitos Living Olhe com o mar eo, olhe com o mar eo O que é que tu estás a dar-me roagem? Que as filhas vão-me expulso? É uma tudo, é tudo. É, uou, vim para aí. Oh André, então agora para terminar aqui, esse bocadinho que viemos aqui, que hoje é sábado, dia 19, sábado que vem é sábado de carnaval, ai caramba, ai o sábado, é sábado de carnaval, é paz dança, é paz dança, fogo para lá, fogo para lá. O ano passado o secretário disse, vamos suportar bem, e a gente só tinha meia dúzia de caço, vamos suportar bem, vamos para a gente ter um grandioso carnaval, olha a final, nem houve carnaval, nem, exatamente, por isso a gente tem, não deixe para amanhã o que posso fazer hoje, e vai nada, e vai nada, vamos sempre, só ainda aqui a dias podemos ter dezenas, então vamos aproveitar um dia de carnaval, mas agora a coisa agora vai, vai devagarinho, se vai a longe. Um abraço aí então para essa gente, um abraço muito importadinho, para as ilhas todas, para o mundo todo, para a América linda, para o nosso Canadá, para, sei lá, Dinamarca, Suíça, todos os lugares de mundo que são todos lindos, 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 um grande beijinho, xícoração. E é assim aqui, e agora, meus amigos, vou comprar uns bilharos. Percebe, percebe, percebe com amizade, um abraço de saudade, deste amigo da terceira. Percebe, 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 percebe com amizade, um abraço de saudade, deste amigo da terceira. Percebe, 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 percebe com amizade, um abraço de saudade, com amizade, com amizade, e com amizade, amizade. Obrigado.